LULUZINHA Dia dos Cabeludos Olha só o meu cabelo Puxa pai, quem são esses rapazes bonitos com a mamãe? Bom Lulu, um desses rapazes bonitos na verdade sou eu Mas você não tem cabelo pai Você acha que eu nasci careca, Luluzinha? Todo mundo nasce, né? Ah, eu já tive muito cabelo Mas eu perdi tudo, logo depois que você nasceu Ah, o que eu não daria pra ter cabelo de novo Oi bolinha, o que você está fazendo? Estou testando meu novo estojo de química Estou fazendo, é... Eu nem sei o que eu estou fazendo ainda Que legal bolinha Você acha que pode inventar alguma coisa que faça crescer cabelo na cabeça do meu pai? Aposto que eu posso Vamos até a geladeira procurar ingredientes Vamos precisar de ovos, porque eles são ótimos pra cabelo Flores também ajudam Porque todos os bons shampoos tem cheiro de flores E brócolis Porque se eu não usar isso agora Eu vou ter que comer no meu jantar Sai daí, gatinho Eu acho que conseguimos Vamos fazer uma surpresa Nossa, o meu pai vai ter uma surpresa quando acordar e descobrir E que a cabeça dele ficou azul, a cabeça do seu pai ficou azul, Lulu, o que foi que você fez? Eu não fiz nada bolinha, você que colocou isso aí Temos que sair daqui O que está acontecendo aqui? Jorge! O que foi? O que foi? Sua cabeça está azul Minha cabeça está azul E não é que está azul Lulu, palhares e bolinha França O que está acontecendo aqui? Na cabeça do seu palhares está azul Isso eu já vi O que vocês dois estão escondendo? Me mostrem já as mãos Acho que a senhora pegou a gente com a mão na massa Se eu não conseguir tirar isso da cabeça, vou ter que comer Traga tudo aqui para cima, bolinha Tá bem, mamãe Tenham muito cuidado com isso Me desculpe, gatinho Poxa, eu nem sei por que todo mundo ficou chateado Pelo menos o meu pai não ficou verde Fora do café Nossa, olha mãe, o tônico capilar funcionou Eu vou chamar de uma fundação Oi, Lulu Somos gênios, bolinha Cabelo, eu não sou mais careca Eu tenho cabelo Bolinha, Lulu, seu tônico capilar funciona Funciona de verdade Cabelo? Como podemos ter cabelo também? Bem, vamos ter que fazer mais tônico capilar primeiro Então vamos até a casa do bolinha para vocês fazerem mais um pouco Que legal, nós levamos vocês Duas gotas, uma gota Temos que fazer direito, bolinha Ai, cuidado com meu cabelo, Lulu Foi mal, bolinha Ei, parece que o nosso cabelo ainda está crescendo Oh, pobre gatinho Puxa, será que nós vamos ganhar o prêmio Nobel por isso? Ou melhor, uma bicicleta Lulu, bolinha, venham aqui em cima Meu cabelo não quer parar de crescer Esqueçam o tônico e produzam um antídoto Eu não quero ter tanto cabelo assim, vamos cair fora Temos que fazer alguma coisa que faça o oposto do tônico capilar Então em vez de crescer cabelos, temos que eliminar tudo, não é isso, bolinha? Então tudo que temos que fazer é botar o oposto do que botamos antes Tá legal, Lulu, o que é o oposto de ovos? Uma galinha E o oposto de flores cheirosas, Lulu? Um queijo velho e fedorento Só que o oposto da brócolis de ontem é... É brócolis de hoje É isso aí, bolinha Pronto, agora vamos testar Conseguimos, papai Espere um pouco Eu estou careca Careca como um ovo Careca como um melão Careca como uma bola Eu voltei ao normal Obrigado, Lulu Obrigado, bolinha Puxa, papai Você fica muito melhor sem cabelo mesmo Volte aqui, gatinho Ser careca não é tão ruim Mas bem que podia ter um jeito de perder todo esse peso Luluzinha A Vigia do Cofre de Porquinho Oi, bolinha Pra que você me ligou? Eu preciso que você me faça um favor, Lulu Ei, não é um daqueles favores em que eu acabo pintando um muro pra você, é? Ah, não, Lulu Desta vez eu quero que você não faça uma coisa por mim Tudo bem, não tem de que Tchau, bolinha Não, espera Eu só quero que não me devolva o meu cofre de porquinho Eu tenho medo de gastar todo o dinheiro antes de juntar três dólares Eu preciso de mais cinquenta centavos Mas e se você me pedir? De jeito algum Não devolva até eu ter cinquenta centavos É, o bolinha deve estar aguardando pra alguma coisa muito especial Oi, Lulu Preciso de uma moeda Nada disso, bolinha Você disse pra eu não devolver pra você Me dá isso Sua ladra Socorro Polícia Eu roubo Polícia Muito bem, muito bem O que está acontecendo? Poxa, bolinha Não precisa puxar assim Toma Eu quero que fique com ele Mas você pediu ele Vejamos agora A quem pertence isso? É meu Então toma Toma Poxa, Lulu Você não tem força de vontade O que você quer fazer com três dólares? Hum Eu estou guardando pra comprar uma coisa especial pra alguém, Luluzinha Quanta gentileza, bolinha E o que você vai comprar pra essa pessoa especial? Uma coisa que uma menina adoraria muito, de verdade Opa Bem, até mais tarde O bolinha vai me dar um presente O bolinha vai me dar um presente O bolinha vai me dar um presente Vou comprar flores pra glória Vou comprar flores pra glória E aí fomos a Paris, França Almoçar Talvez você queira ir da próxima vez Como vai, glória? Oi, bolinha Glória O que diria se um menino lhe desse flores? Um menino... Igual a mim Pra que flores quando você pode ir a Paris, França? Ai, eu adoro flores, bolinha Tanto que eu acho até que eu poderia te dar um beijo Você não beijaria ele, beijaria? Oba Eu esperava que ela dissesse isso Eu só preciso conseguir esses cinquenta centavos E vou comprar um buquê pra ela Ah, talvez ela me dê um beijo grandão Mas eu preciso de cinquenta centavos Eu preciso de cinquenta centavos Preciso de cinquenta... Se estiver perdido, isto ajudará a encontrar o seu caminho Nossa! Uma bússola genuína E custa apenas um dólar Eu quero ela Eu preciso dela Eu preciso de um dólar Ah, Lulu Oi, Lulu Eu preciso muito de um dólar Você não vai pegar aquele dinheiro de volta Até ter três dólares É melhor eu encontrar um bom esconderijo pra esse cofrinho É, a barra tá limpa Acho que o Bolinha aprendeu a lição Como diz aquele ditado Se não consegue vencê-los, tente de novo Hora de um trabalho delicado de detetive Eu não consigo encontrar Vou ter que trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar a bússola Nossa, eu fiz uma baita bagunça É melhor eu arrumar este lugar Ai, meu Deus É melhor eu arrumar isso aqui antes que a mamãe chegue em casa Mas quem fez isso? Bolinha França Já terminei de empilhar aquelas latas pro senhor, senhor Colcute Obrigado, Bolinha E aqui está o seu pagamento Uma nota de um dólar Obrigado mesmo Com esta bússola eu nunca mais vou me perder Que ideia é essa de bagunçar a minha casa, Bolinha? Ei, eu limpei todinho Já comprou as minhas flores, Bolinha? Você vai dar as flores pra ela? Você me meteu nessa! Bolinha, você vai me dar flores, não vai? E para de brincar com isso Você não está perdido Mas eu posso ficar perdido Gloria Eu tenho uma coisa muito especial pra você Ah, Plínio Pra mim Ai, elas são lindas Toma E passe bem Ô Lulu O que faria se o menino levasse você A um parque de diversões? Por favor, Lulu Sem essa bolinha Eu não vou te fazer outro favor Mas eu quero comprar um carro Só tem que guardar isso Até eu ter idade pra dirigir Mais eu quero comprar um carro Tchau Tchau, tchau.